Eucaristia Senhor, nós vos clamamos Confirma a nossa união Dai-nos, Senhor No pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Dai-nos, Senhor No pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Eucaristia, confiança no futuro Nos convoca a ser no escuro Uma luz pra nossos pés E se no ardor de São Gaspar Nos espelhamos Ó Senhor, nós vos clamamos Aumentai a nossa fé Dai-nos, Senhor No pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Dai-nos, Senhor No pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Eucaristia Eucaristia É compromisso Com a vida Nos convoca A ser na lida Um auxílio Um auxílio E se no ardor De São Gaspar Nos espelhão Nos espelhão Ó Senhor, nós vos clamamos Inflamai Nossa missão Daí-nos, Senhor Daí-nos, Senhor Amor Ensinai-nos partilhar Dai-nos, Senhor O pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Dai-nos, Senhor O pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Eucaristia é alimento de justiça Nos convoca e nos atiça Para sempre mais amar E se no ardor de São Gaspar Nos espelhamos Ó Senhor, nós vos clamamos Fermentai o nosso dar Dai-nos, Senhor O pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Dai-nos, Senhor O pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Eucaristia É do amor, o sacramento Nos convoca a ser fermento De unidade e comunhão E se no ardor De São Gaspar nos espelhamos Ó Senhor, nós vos clamamos Confirmai nossa união Dai-nos, Senhor O pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Dai-nos, Senhor No pão do altar O mesmo ardor De São Gaspar Eucaristia é confiança No futuro nos convoca A ser no escuro Uma luz pra nossos pés E se no ardor De São Gaspar nos espelhamos De São Gaspar nos espelhamos De São Gaspar nos espelhamos